Música Nesta terça-feira os parlamentares analisaram a proposta assinada pelos deputados Luiz Paulo, Marcelo Dino, Márcio Galberto, Marta Rocha e Rodrigo Amorim, que determina que as bancadas organizadoras de concursos públicos atribuam para todos os candidatos a pontuação referente a questões anuladas por decisões judiciais. Essas decisões devem ter transitado em julgado, sem possibilidade de novos recursos, em ações individuais ou coletivas. A partir da nova pontuação, a bancada vai ter que fazer a reclassificação dos candidatos. Aqueles que já estiverem exercendo a função pública e, após a nova classificação, ficarem de fora do número de vagas, devem ser mantidos no cargo. Já os novos classificados adquirem o direito a prosseguir com as demais etapas do concurso. A proposta aprovada segue agora para a sanção ou veto do governador. O que a gente tem observado é o seguinte, é que individualmente os candidatos procuram a justiça para buscar a solução do seu problema. Alguns ganham e outros ainda estão em andamento. Então, o que a gente está pedindo é que, uma vez acontecendo uma vitória transitada em julgado, essa conquista seja estendida a todos os candidatos, não havendo necessidade que cada candidato busque o seu direito na justiça. Quando essa lei for sancionada, ela passa a ser um importante instrumento para reconhecer o direito de todos, inclusive e principalmente na justiça. Do seu ponto de vista da isonomia, esse preceito de que tem 400 que não venceram na justiça e somente 40 venceram, no meu entendimento, isonomia, bastou um vencer, e esse direito tem que valer para todos. E é isso que a lei está dizendo. Analisado também o projeto que pede a criação de um canal de atendimento e comunicação online para que pessoas com deficiência física possam informar suas dificuldades e necessidades. Os dados vão ser utilizados para ampliar a acessibilidade no Estado. O portal, implementado pela Subsecretaria Estadual de Cuidados Especiais, vai reunir denúncias, reclamações, sugestões e informações sobre as dificuldades encontradas no cotidiano das pessoas com deficiência física. O projeto dos deputados Fred Pacheco e Indy Armelal foi aprovado em segunda discussão e depende agora da aprovação do governador para ser transformado em lei. E foi votado o projeto que cria no Estado o Programa Fluminense de Atendimento às Pessoas com Doença Renal. A proposta tem o objetivo de promover o acesso igualitário e de qualidade ao tratamento de hemodiálise para os pacientes com insuficiência renal. Entre as ações do programa está a garantia de todo paciente poder realizar hemodiálise em uma distância de até 40 quilômetros da sua residência, ampliação dos horários de funcionamento das clínicas de hemodiálise, além de capacitação dos profissionais de saúde especializados neste tratamento. E a criação de um grupo de apoio e assistência psicológica para pacientes e familiares. O projeto da deputada Lucinha foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. Em primeira discussão, um projeto apresentado pelo deputado Brazão. O parlamentar pede a instalação de placas informativas em português, inglês e espanhol para orientar turistas que visitam o Rio de Janeiro. Segundo o texto, essas placas devem ser instaladas em locais de grande apelo turístico e também devem ser implementadas pelas secretarias estaduais de cultura, economia criativa, turismo e cidades. A proposta aprovada vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. E pode ser implementada no Rio a política de proteção e acolhimento de animais de estimação resgatados em catástrofes naturais no Estado. A proposta do deputado Daniel Librelon tem como objetivo a redução da mortalidade dos animais domésticos e a integração de políticas públicas de proteção animal. Segundo o projeto, os animais devem ser avaliados por veterinários para a definição do melhor tratamento. O texto, aprovado em primeira discussão, vai precisar passar mais uma vez pelo plenário. A gente sempre observa que quando tem alguma catástrofe no nosso Estado sempre há uma procura de políticas públicas para resgatar as pessoas ali atingidas e muitos esquecem dos animais. Os animais são abandonados, os animais são esquecidos. Nós tivemos em Petrópolis muitos casos semelhantes a essa situação de abandono diante de uma fatalidade que lá aconteceu. E muitas ONGs, muitas pessoas de coração aberto com o cuidado animal têm sofrido muito nessa questão da falta de políticas públicas. Então, quando nós temos um projeto de lei, se tornando lei no nosso Estado, dando legitimidade a um suporte a essas ONGs, a essas pessoas, recebendo um tratamento veterinário para vencer qualquer doença, qualquer situação que aquele animal venha a passar, para que ele venha estar apto para adoção, para conhecer uma outra família, para obter um novo lar e também ter os cuidados necessários que um animal precise. Também foi analisada a proposta apresentada pelo ex-deputado Atila Nunes, que pede a criação de um programa de oportunidades e direitos para combater as discriminações e também incentivar a igualdade racial, a diversidade e solidariedade. A proposta foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário.